E aí, galera do canal! Estamos aqui, mais uma vez, com a nossa série do pai Indoraptor, mano! Hei, garoto! É, filhotes de varã! Vocês estão aqui ainda crescendo com tudo, firmes, fortes e saudáveis. Os ovos estão aqui também, mano. Esses ovos até que demoraram um pouco pra nascer, né? Mas é igual a questão do Golem, mano. O Golem também até que demorou um pouco pra nascer, mas enfim, nasceu! Eu tô pensando agora, pessoal, em fazer uma coisa urgente. Vocês sempre me lembram, mano, do meu filhote Dragon Celestial, que parece com o Dodô Rex, que tem asa, né? Vocês sabem, eu acho que é um Dodô Ivern, não é isso? É tipo isso aí. Meu filhotão do universo ficou lá, mano. Vocês viram, né? Eu resgatei aí o nosso tigre, resgatei o nosso Rexinho. Cadê o Rexinho? O Rexinho tá aqui, ó. Resgatei o nosso Rexinho, né? Não, Rexinho. Vai dar mais bonitinha! Mas é isso aí, velho. Só falta ele que, infelizmente, nós tivemos que, de certa forma, entre aspas, né, mano? Abandonar lá no outro universo pelo fato de que eu estava sendo bombardeado pelos oponentes. Só... É porque, tipo assim, né? Aquele lugar lá é horrendo de tantos problemas mesmo. Então, cara, como nós temos o nosso Dragon, que é uma criatura poderosíssima, que não dá... Como é que eu digo? Não dá... Não dá trégua, não dá mole pra ninguém. Eu tô pensando em ir pro nosso Dragon lá no outro universo pra ver se a gente recupera o nosso filhotão perdido. E aí, Dragon? Você topa, mano? Essa missão é meio suicida, cara. É meio complicado ir pra lá. Mas, com a sua ajuda, pra destruir os oponentes, eu tenho certeza que a gente consegue. Eu acho que você, no momento, é a melhor opção pra ir comigo. Você não é tão grande, mas, se analisarmos bem, o seu poder pode se comparar, talvez, ao do Red Godzilla, ou ao do Ice Varane... Coisas do tipo aí, mano. Então, você é a criatura perfeita. O seu físico não é dos melhores, né? Mas, o seu poder... O seu poder de fogo é descomunal. Infelizmente, eu não vou poder usar a armadura, afinal, ela está descarregada. Eu poderia usar algum dos filhotes, mano, pra tentar fazer isso, tipo Godzilla. Só que aí, né? O bichinho é pequeno, é filhote. Então, fazer ele ficar soltando bafos atômicos não vai dar certo. Então, eu vou assim mesmo, cara. Eu vou de modo raiz, corpo a corpo, simbora. Eita! Eita, Dragon! Já chegamos sendo atacados aqui. Isso é sinal de que a viagem foi bem sucedida, Dragon. Olha o Carno na minha cola. Carno, Carno. É Pindoraptor, Carno. Não mexe. Aê, vai atrás do tesourinho. O que é isso, mano? O que ele está atacando hoje? A gente é um Bulldog. Nossa, mano. Ele eliminou o Bulldog. O que é isso, Carno? Carno, tu vai super alimentar a fureta de Dragon, Carno. Vem, Dragon. Dá uma lição nesse Carno, Dragon. Aqui, ó. O Carno está me maltratando, Dragon. Vai deixar, Dragon? Mano, estou sangrando, Dragon. Olha. Dragon. Agora tu já era, filho. Agora o Dragon vai te botar pra descer aí, ó. Não corre, não. Não adianta correr, cara. Não adianta correr. O que é isso, mano? Botou fogo no cogumelo. Dragon está nervoso, hein? Vambora, Dragon. É com localização pra eu ver tudo aqui. Ninguém me vê. Vambora. Contra uma passagem. Eita, olha eu voando com os meus pés de mola. Agora a gente só precisa descer. Eita, nós... Não! Meu Deus! Eita! Nossa, velho! Ainda bem que a gravidade desse lugar não é problema, né, mano? Ainda bem, velho. Caraca. Ainda bem que a gravidade aqui não é tão desfavorável. Eita. Olha o urso. E aí, urso? Olha os crocôs de lões que tem aqui. Mas eu acho que a gente está pegando a direção errada, Dragon. Deixa eu ver qual... Ali, Dragon. Está certo. Vem. Vem não, Spinal. Vem não, que o Dragon te pega. Vambora. Arquinos? Não, não. Caraca, mano. Olha o lugar como é que está repleto de espinossauros. Criaturas horrendas. Carno, não, caro. Não, não, caro. Não. Caraca, mano. O que é isso? Dragon. Olha, Dragon. Ele está me pegando aqui, Dragon. Protege eu, Dragon. Vai, Dragon. Bota para descer, mano. Aí, o Dragon já feriu ele. Isso. Boa. Eita, mano. O Dragon está brigando com o Key. Vambora, Fiote. Vambora. Bora. Essas criaturas muito fortes aqui. Não é bom a gente deixar... Na nossa linha de fogo, não. Está no pé. Cheio de espinos poderosos aqui. Eu, hein. Não quero mesmo esse bicho. Bora, Dragon. Opa, titana boa. Não. Cogumelo. Eita. Olha, deu para descer tranquilinho. Eco-localização. Isso. Esse lugar é escuro demais, mano. Agora eu quero saber onde é que eu vou encontrar meu filhote, velho. Olha essa parte, cara. Essa parte é... Esse lugar aqui é lindo demais, mano. Na moral. Esse lugar aqui é perfeito. O que não é perfeito. Olha, vai explodir. Olha isso, mano. O lugar ficou todo black. Eu, hein. Caraca. Cara, realmente. Eu tinha que estar aqui com o Dragon mesmo. Se não, fi. Os bichos estão até se jogando com medo, ó. Meu Deus. Opa. Ei, titana boa. Errou. Não vem não, titana boa. Não vem não. Já estão nervosos aqui, mano. Olha isso, cara. Quanta explosão. Não. Epa. Epa, é assim. Vem. Vem. Vem cá, vem. Bora, Dragon. Pode para descer aqui, Dragon. Pode para descer aqui, Dragon. Valeu, Dragon. Meu Deus. Estou pegando fogo, Ben. Estou pegando fogo. Caraca. Eita. Nós derrubando as árvores, mano. As árvores estão ficando... Aê, Dragon. Boa, garoto. Mas agora eu te pergunto. Cadê o Dragon, mano? Dragon. Dragon. Vambora, Dragon. Volta. Ah, tá. Dragon foi lá embaixo, atrás dos bichos, velho. Caraca, mano. Bicho é zangado, velho. Na moral. O Dragon não deixa nada barato. Vambora. Tá no pé daqui. Esse lugar aqui... Tá tomado por essas criaturas. Eita, Dragon. Tu tá brigando com quem aí, mano? Que show de luzes. Ah, o Dragon já tá aqui. Ótimo. Vem. Olha se tornou boas. Eita, pé de mola. Calma aí. Cadê ele? Uai. Cara, o Dragon me complica, Dragon. Não faz eu me arrepender de ter te trazido pra cá, mano. Não faz. Ah, ele aqui, ó. Bora, garoto. Pra veja. Pisa na espinha. Corre. Eita. Caraca, mano. O que foi isso? Caraca, pete de tronco. Isso. Pra descer logo. Ali, mano. Ali quem é que tá causando essas explosões, ó. Vem. Vem. Explode, Dragon. Explode, Dragon. Explode, Dragon. Explode isso aqui, Dragon. Vem cá, vem. Já era, filho. Olha. Ah, o ataque não acertou nele, não, mano. Por isso que ele não faleceu, ó. Ih, rapaz. Vem. Vem. Já era. Boa. Bora. Isso. Isso. A gente só precisa descer até o local mais baixo desse lugar. Com certeza nós vamos encontrar. Eita. Vai explodir, mano. Ah, tá. Não explodiu, não. Os bichos já ficando vermelhos já, velho. Eita, Dragon. Olha o tanto de bicho que tá aqui, Dragon. Esse aqui é um dos lugares mais perigosos, velho. Por isso que eu não sou muito fã daqui. Esse lugar aqui é problema. Dragon tá vindo. Olha só, Dragon. Já encontramos a outra parte que vamos ter que descer, mano. Deixa eu ver se essa água dá dano. Não, não dá dano, não. Isso aí. Só que eu tô vendo que o local aqui é bem radioativo. Caraca, quanta luz. Eita. Não. Não. Meu Deus. Eita. Não. Cai na água radioativa. Eita. Tem que sair daqui. Caraca, mano. Pelo menos me adiantou uns degraus, né? Vambora, Dragon. Proteção, Dragon. Proteção, Dragon. Tem que sair daqui. Eita, Espino, não. Quase que eu vou parar na boca do Espino, mano. Nossa, velho. O Dragon botou pra descer ali. Caraca. Vambora, Dragon. A gente tá descendo cada vez mais, ó. Já começaram a aparecer os primeiros Dragões da Rocha, velho. Eita. Não. Vamos pra lá. Vambora, vambora. O Dragon tá brigando com alguma coisa, velho. Cadê ele? Ah, vem, 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 vem. Não, Dragon da Rocha. Não. Não. Isso, Dragon. Ô, louco, mano. Saí voando aqui. Vem, fiote. Eita, nós. A gente tá me atacando aqui, Dragon. Vem. Esses aqui são fáceis. Aqui é pra ir no Raptor, mano. Ainda mais com o Dragon me cedendo os seus poderes. Vê se tá limpo aqui. Tá limpo. A gente tem que garantir, mano, de limpar o caminho. Porque quando a gente voltar, né, mano? A gente vai estar com um filhotão. E aí? Ficado. Isso se nós... Vamos encontrar, rapaz. Mas eu torço pra que a gente o encontre. Vamos explorar todo esse local. Até encontrar, velho. Não vamos desistir. Eita, nós. O que é que desce aqui, mano? Desce por aqui, ó. Vamos lá, uma quedinha só. Uma quedinha não dói, não, mano. Isso. Opa. Aê. Eita, eita, eita. Não dói nenhum de leve. Isso, ó. O Dragon tá botando pra descer, mano. Quem tá atacando ele. Isso aí, Dragon. Vem, Dragon. Dragon. Tem que rugir daqui, mano. Vem. Opa. Isso. Aê. O Dragon voltou. Nossa. Não me dá esse susto mais não, filhote. Por favor, mano. Caraca. Olha, olha. O Dragon brigando, mano. Caraca. Embaraçou com o bichinho ali. Boom. Recebeu, fi. É isso aí, Dragon. Não arrega pra esses bichinhos não, mano. Olha, ele tá brigando com o outro ali, velho. Vai brigar mais não. Vambora, vambora, vambora. Que a gente tem uma missão, mano. Eita, não dá pra ver nada, cara. Aí. Vou sair do meio dessa parada aqui. Ótimo. Eba, atravessa esse aqui. Isso. Não, bichinho. Caraca, mano. Que pegador no pé. Ei. Na costela. Filhote. Eita, mano. Bicho, ó. Caçando treta com o filhote. Não vai não, mano. Cara, eu acho que isso aqui é um... Eita aí, ó. Filhote. Bota pra... Nossa. Botou pra descer. Isso aí, filhote. Caraca, mano. Que abismo. Olha as joias caindo. Os diamantes, mano. Olha isso. Olha só. Filhote. Eita, o filhote tá ali brigando com alguém ali, ó. Vem, filhote. Cara. Cara, não dá pra ver nada, mano. Eita. Meu Deus. Não. Eu escorreguei, velho. Caraca, mano. Que queda. Mano, não dá pra ver nada. Filhote. Filhote. Nossa, mano. É água. Eita. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Não. Não. Caraca, mano. Filhote. É filhote, mano. Filhote. Será que o filhote desceu comigo, velho? Filhote, cadê tu, filhote? Filhote. Problema. Problema. Filhote. Filhote. Caraca, mano. Os bichos aqui. Opa. Filhote aqui, ó. O filhote veio, mano. Uh. Menos mal. Eita. Vem na bichinha. Vem na bichinha. Vem na bichinha. Olha o bicho aqui, velho. Vai, filhote. Acaba com ele, filhote. Acaba com ele, filhote. Joga logo balada aí. Vai. Nossa. Olha o bicho aqui, velho. Me atacando. Caraca. Dá aí no pé. Vambora, filhote. Eita. 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 Eita, mano. Ainda bem que o filhote, ele passa partes dos poderes dele pra mim, mano. Mas cadê ele, velho? Vem. Vem. Bora, filhote. Bota pra descer aqui, filhote. Eita, mano. Os bichos estão me pegando aqui. Vem, filhote. Vem. Vem, mexendo nojento. Caraca, mano. Vou atrair ele pros filhotes, velho. Pro filhote. Vem pro filhote. Vem, filhote. Vem, filhote. Isso, filhote. Bota pra descer, mano. Aê, garoto. Nossa. Deixa eu sair de perto aqui. Isso. Boa, filhotão. Vambora, garoto. Vamos dar no pé daqui. Esse território. Não nos pertence. Isso. Andar no pé. Olha, mano. Tem outra aqui. Vem, bicho. Vem, dragãozinho. Vem, filhote. Vamos, filhote. Ajuda, filhote. Aqui, ó. Toma aí, ó. Caraca, mano. Isso. Boa. Eita. Tem mais aqui, filhotão. Cadê o filhote, mano? O filhote tá no chão. O que é isso? Uai. O que é isso aqui no chão, velho? Caraca, mano. Nossa. Como é que eu fui parar lá em cima? Olha só. É o nosso filhotão, mano. Caraca, ele tá grandão. Afinal, né? Olha onde ele tá, mano. Olha o tempo que ele ficou aqui. Mas ele tá caído no chão e as criaturas estavam tentando devorá-lo. Só que simplesmente foram abatidas. Filhotão, deu bom. Encontramos, Dragon. Encontramos o nosso filhote dragão celestial. Porém, ele tá do mesmo jeito que encontramos o Rex. Ele tá desmaiado aqui, enquanto as outras criaturas estavam tentando se alimentar dele. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos tentar um meio de reacordá-lo. para a gente dar no pé desse lugar. Porque a nossa série do Pai do Raptor continua.